Já tá chegando a marcação ali no Gonzales, ele mete na área, teve o desvio, olha a bola tocada! Gol! É do Santos Eduardo Sacha! 1 minuto e 40 na Vila Domina, hein? 1 minuto e 40, o Santos faz 1 a 0 com essa jogada aí, olha! Bola do Gonzales, o desvio de cabeça, e aí ele ficou sem marcação! O Gabriel tá jogando, rolou pro Gonzales, vai tocar pra trás e o gol! Gol! Rodrigo! Rodrigo faz para o Santos na Vila! 36 no segundo tempo! Arruma, vai levantar, levantou lá do outro lado, tirou o Sander, a bola ficou pro Vítor Ferraz! Gol! Gol! É o terceiro do Santos, Vítor Ferraz! 39! O Santos executa o esporte aqui na Vila! A Vítor Ferraz torcedor gosta, com o Dernes Gonzales vai ao fundo, o Sander marca, Dernes Gonzales toma, cruzou na área, a bola desvio! Gol! Vai me show quando embora, é Ruiz no peito, praça, para fazer, bateu no canto, é gol! Gol! É do Benji! Eduardo Sacha! Na direita grande, jogada de Dernes, Gonzaga, cruzamento lá pra dentro. Ela passa pro Gabriel, Bahia Ruiz, põe no peito, serve Sacha, ele bate de pé direito na saída de Magrão. O goleiro vinha pelo meio do caminho, ela vai devagar, bate na lateral da rede, lado mesmo que do perto da trave entra. Um e meio, início de jogo na Vila Velmiro, no começo do jogo, o Santos faz uma zero. Sassá, um para o Peixes, forte zero, com a grande participação de quase todo o ataque do Santos. Um a zero, o Peixe Magrão não tem jeito, tá feito. Um a zero, o Santos Vinícius Bomeno. E num jogo onde o torcedor do Santos implora pra que... Na esquerda, partiu ao lado do Gabriel com ele. Dernes rolou, Gabriel na direita, na área. A Dernes, posição legal no fundo, bateu pro gol, tocou no Rodrigo, é gol! Gol! É do Santos! Gol! Outra grande jogada de Dernes Gonzalez na direita Buscando a bola do adversário Lá na linha do meio do campo Ao lado corria um Gabriel Bem ao lado o Vitor Carrado E toca Gabriel e corre para a área para receber de volta Quando chega na linha de fuga Ele enfia um pé Manda um ganho lá para dentro da pequenária A bola bate no Rodrigo e entra 36 e meio de jogo Segundo tempo na vila Rodrigo na grande jogada de Dernes Gonzalez 2 a 0 para o Santos Magrão não tem jeito, tá feito O segundo do peixe Sai Zika! Sai Zika! Xô Zika! Sai Naka! Rodrigo 2 a 0 Santos Vinícius Bomeno E o Santos dos muitos atacantes Nesta segunda etapa amplia O terceiro lá, Bruno Henrique Na esquerda da Donina Entrou na área Levantou o Gabriel Subiu, passou o Inde Desconto A Zika Zika Voltou para Vitolo Ferrazo Da Sobra Bateu direto É gol! 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 Mais um do Santos! gols, Vitor Ferraz, o lateral direito, estava lá no rebote, recebe a bola, arruma, levanta a cabeça, enfia o pé para fazer o terceiro gol do Santos, 38, segundo tempo, Vitor Ferraz marca o terceiro, para liquidar como um esporte na Vila Delmiro, Vitor Ferraz, um ganhão, Santos 3x0, magrão, não tem jeito, está feito, Vitor Ferraz, o terceiro do Santos, Vinícius Pueblo, acha Vitor Ferraz na ponta direita, a bola para o lateral do Peixe, a frente, agora para Terniz Gonzalez no fundo, cruzamento no Paraguai, na meia altura, desvio na primeira, trave no peito, Braia Rubins no chão, Eduardo Sartre, para o gol, 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 Eduardo Sartre, abre o placar para o Peixe na Vila Belmiro, será que é hoje que o Santos reage no Campeonato Brasileiro, o Peixe começa muito bem, a direita da grande área, o cruzamento de Vitor Ferraz, a bola bateu no peito do aniversário ante Braia Rubins, deixou a bola pela esquerda, para Eduardo Sartre, o atacante do Peixe, voltando de lesão, finaliza de primeira com a perna direita e a bola morre no canto esquerdo do goleiro Magrão, Eduardo Sartre, desbloqueia a defesa do esporte na Vila Belmiro, o Santos depois de muito tempo sai na frente no placar no Campeonato Brasileiro e o torcedor que lota a Vila Belmiro, aumenta o volume, empurra o Peixe no Brasileirão, torcedor do Santos canta agora com dois, dois minutos jogados do primeiro tempo na Vila Belmiro e o placar na Globo CBN, um para o Peixe, gol de Eduardo Sartre, ele está de volta, recuperado de lesão, um para o Santos, zero para o esporte, o Peixe está na frente na Vila Belmiro, Roberto Leói, na velocidade, vem Dernes Gonzalez, contra-ataque à direita da grande área, Gabriel que excede, passe rasteiro e diagonal na área, Gonzalez cruzamento desse, gol, Rodrigo, gol do Santos! É de um garoto de 17 anos que promete muito no futebol, que já é realidade no Peixe e que tem muito a acrescentar com essa camisa homem negra, Rodrigo, praticamente define a vitória do Santos no Campeonato Brasileiro, a primeira depois da pausa para a Copa do Mundo, numa retomada de bola no meio-campo, o Santos partiu em velocidade com o Paraguai no Dernes Gonzalez, a frente para o passe, para Gabriel que recebeu, a direita na grande área, na ultrapassagem do Paraguai, o rasteiro em diagonal, o passe para Gonzalez que ganhou para o cruzamento, na pequena área e de primeira, Rodrigo, com a perna direita, coloca a bola no fundo do gol do goleiro Magrão, o Santos praticamente define a vitória no Campeonato Brasileiro, reage Santos, reage o Peixe na competição, a primeira vitória no Brasileirão com o Cuca, agora na marca dos 37 minutos, jogados do segundo tempo, na Vila Belmiro e o placar na Globo CBN, dois para o Santos, primeiro Eduardo Sacha no primeiro minuto de jogo, depois Brunek, que encarga o adversário por dentro ou por fora, não quer o cruzão, não quer o drible, quer o cruzamento, fica na defesa, sobrou, Vitor Ferraz, o chute para o gol! Gol do Santos! Gol do Santos! Ritor Ferraz, o capitão, o lateral, a experiência do camisa número 4 do time da Vila Belmiro, Bruno Henrique, a esquerda da grande área, veio para o cruzamento, tirou a defesa do esporte, tirou mal, na entrada da grande área, Vitor Ferraz domina com a perna direita, chuta, cruzado no canto direito do goleiro do esporte Magrão, que é traído por um toque no companheiro, dificultando qualquer tipo de reação de Magrão, Vitor Ferraz define a vitória do Santos, o Santos volta a vencer no Campeonato Brasileiro, sai da zona de rebaixamento, sobe no momento para a 13ª posição e a torcida na Vila Belmiro, o torcedor lota a vila e o torcedor aumenta o volume na caça do peixe! Torcedor comemora aliviado, o Santos reage no Campeonato Brasileiro, sai da zona de rebaixamento e agora na marca dos 40 minutos, joga dos 12 no segundo tempo, 40 da etapa final na Vila Belmiro e o placar do jogo na Globo, o CBN! Santos! 3 para o Santos, Vitor Ferraz marcou o terceiro, o Santos 3, 0 para o Esporte, que joga com uma menos deixe, os 12 do segundo tempo, aumenta o fogo do Magalhães! Pirrada na força, em velocidade, Dertes vai para o cruzamento, levantou na boca do Goma Saga, atirou, faltou para o Gabriel, a bola sobrou para o Sacha, desligou, é gol! O Reyge! Eduardo Sacha no comecinho do jogo na Vila! A bola para o Dernos Gonzalez, ele vai para a linha de fundo, mete, cruzamento na grande Veio o primeiro desvio, o Gabriel Barbosa dá um tapinha, a bola volta para o Sacha que só toca para o gol. O Magrão ficou morto no lance, sorrisasso estampado no rosto do Sacha, é gol do peixe na vila. E para o goleirão Magrão. A galera gosta, vem dominando o lançamento para o Gabriel Barbosa, entrou na grande área, espirrou para a linha de fundo, Dernes de novo apareceu, mas tem cruzada, a bola vem desenhada, é gol! Rodrigo! Gol! Gol do Santos! O raio da vila! Lançamento para o Gabriel que domina na entrada da grande área, passa cruzado, Dernes globalizando, a linha de fundo toca cruzado, o Rodrigo mete a bola para o gol! Um gol sensacional na vila, meu amigo, o Rodrigo! Que raio, que cara sensacional! Gol do peixe, 2 a 0 para o Santos! O Magrão ficou moscando e tomou o segundo! E para o Rodrigo, sorrisasso estampado no rosto, mais o Magrão, a vida vale mais que um gol! Vem, fiada! Lançamento para o Benrique, levou na linha de fundo, vai bater cruzado, o Gabigol se posiciona, afasta a marcação, defesa, atira! Voltou o Vitor Ferraço, não está vazio, vai disparar para o Gomego! Gol do Santos! Gol do Santos! O terceiro! Baile Santista na vila! Vitor Ferraz! De fora da grande área, um golaço na vila! Ele teve a tranquilidade de parar a bola, colocar no chão, dar um tapinha, ajeitar para o lado e disparar! Para o gol do Magrão! É gol na vila, Vitor Ferraz! Ninguém tirou 3 jogadores para tirar a bola! Os caras só tiraram o corpo fora, o Magrão ficou mortinho no lance! Sorrisasso estampado no rosto do Vitor Ferraz! É o terceiro na vila! E para o goleirão Magrão, a vida vale mais que um gol!